Já não consigo viver mais Um junto o outro sem saber Se foi briguinha de paixão Ou se foi séria a decisão Que dividiu meu coração No ter sorriso Levando nessa união O que eu preciso Já não consigo viver mais Um junto o outro sem saber Se foi briguinha de paixão Ou se foi séria a decisão Que dividiu meu coração Do teu sorriso Levando nessa união O que eu preciso Te amar em cada noite de prazer Em que as estrelas vão brilhar Em nosso rio ao florecer E o meu desejo te chamar Você precisa me dizer Se vai querer continuar Ou vai voltar a perder Então vê que aqui é o teu lugar Eu sei que aí E aí